Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 13 de janeiro, hoje é sexta-feira e que bom podermos nos colocar através deste programa Cuidados para Acalmar a Alma do Hospital de Amor, nos colocar na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus estejam com você e com toda a sua família. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão. Abriram então o teto, bem em cima do lugar onde Ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, pega tua cama e vai para tua casa. O paralítico então se levantou e carregando a sua cama saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de hoje, em continuidade com tudo aquilo que nós estamos vendo, neste tempo tão especial, neste início da missão de Jesus, que começou através do batismo, né? Jesus que foi batizado. E aí a multidão começa a cercar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava realizando muitos milagres. Então ele chega lá em Cafarnaum, quando as pessoas sabem que ele ali está, todos vão até Jesus. E eu fiquei pensando nisso, né? O quanto, por mais que nós sabemos que o lugar de encontrarmos Jesus e Eucarístico é na Santa Missa, na igreja e às vezes ali. Nós não temos essa busca intensa que essas pessoas tinham, né? E ali muitas pessoas escutavam a palavra que Jesus anunciava. E é interessante porque algumas pessoas não querem escutar a palavra. Querem o milagre, querem a bênção, querem a cura, querem a prosperidade e tudo mais. Mas eu preciso primeiro escutar a palavra. O ensinamento de Jesus é o ensinamento necessário para a minha vida, para mudar o meu agir, o meu viver. E ali o que acontece? Alguns amigos de um paralítico, e falou que na minha vida eu quero ter amigos como esse paralítico teve. Amigos que não desistem. Amigos que querem fazer bem. E eu digo, eu quero? Não, eu já tenho bons amigos e pessoas assim, que são como esses amigos do paralítico. Porque prestem bem atenção, o paralítico, nós não sabemos porque o narrador não conta para a gente de que lugar foi trazido esse paralítico. Quantos metros que ele se encontrava ali daquela casa, quilômetros, não sei. E ali eles levaram aquele paralítico na cama. Na cama. Né? E ali, chega no local, não tinha como entrar. Era tanta, tanta, tanta gente. Com certeza, naquele primeiro momento, talvez venha aquele pensamento, olha, não vai ter jeito. Não tem como entrar. Nem se a gente tentar se espremer sozinho, a gente consegue. Imagine carregando uma cama. Mas eles não desistiram. E aí está a grande beleza. Quando os empecilhos da vida não nos deixam desistir. Os empecilhos da vida não podem nos impedir de conquistar aquilo que nós podemos conquistar. Né? E ali, então, eles levam essa cama para o telhado. Agora imagina se carregar numa linha reta, uma cama, é difícil ir com uma pessoa em cima. Imagina subir no telhado. Tá. Primeira dificuldade, segunda dificuldade. Tá. O que eles fazem? Abre um buraco no telhado. E ali, então, se carregar em linha reta é difícil. Se subir para um telhado é difícil. Imagina descer uma cama por cordas. Você entende? Você consegue ver o grau de amor que esses amigos tinham por esse paralítico? Eles não conseguiam olhar para os obstáculos como algo que limitasse. Eles acreditavam que eles podiam. E a fé deles em Jesus era tão grande, tão grande, tão grande, que foi a fé que fez eles enfrentarem e superarem cada dificuldade. Quando descem o paralítico pelas cordas na cama, Jesus fica impressionado com a fé daqueles homens. E digo, Jesus não fica impressionado com a fé do paralítico somente, mas com a fé de todos aqueles homens. E ali, então, Jesus, ele tem essa parte onde Jesus fala se os pecados estão perdoados. E as pessoas falam, ah, mas quem é Jesus para dizer que os pecados estão perdoados? Jesus fala, não, tá. Então, pega a tua cama e anda. Pronto, resolveu. Para vocês é difícil entender que eu tenho o poder de perdoar os pecados. E ali, o que nós entendemos quando Jesus fala que os pecados estão perdoados? Ele é verdadeiro Deus. Ele é verdadeiro Deus. Entende? É como se Jesus tentando mostrar gota a gota a sua divindade. Tá, então falar não podia falar. Tá, o milagre ele podia fazer. Pega a tua cama, anda. E ali ele começa a andar e as pessoas ficam admiradas com o milagre. Então, assim, a palavra de hoje vem nos ensinar muitas coisas. Não, não deixe que os obstáculos da tua vida te façam desistir. Talvez não são os obstáculos que são grandes. Mas a tua fé, que é pequena, eu preciso ter uma fé como a fé desses amigos. Eu preciso ter uma fé que me leve ali, ó, a enfrentar cada dificuldade. Onde eu posso falar assim, nossa, mas é impossível. Não. E eu também vou fazer a minha parte para que Deus possa fazer a dele. Senhor nosso Deus, neste dia, nesta sexta-feira, nós queremos assumir o nosso compromisso de podermos, em especial, cuidar dos nossos enfermos com tanto amor. Assim como esses amigos cuidaram com tanto amor, né, dessa pessoa paralítica. E eu falo em especial, nós que trabalhamos nessa obra, Hospital de Amor. Todas as pessoas que ajudam esta obra, Hospital de Amor. E que cada uma das pessoas que aqui estão ouvindo, sintam-se também comprometidas em ajudar aquele que sofre com a enfermidade, que eu possa também ter essa fé de acreditar que Deus tudo pode enfrentar todos os obstáculos e dificuldades da minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.